Ô Dani, o que é que tu vai ver agora? Tu vai o quê? Um peixe grandão Como? Tu vai ver o quê? Um peixe grandão E o que mais que vai ter lá? Tubarão É grandão também? Será que tu vai ter medo? Sim Tu vai ter medo? Será que vai ter água? Porque o peixe mora na água, não é? Sim Bora ver? Sim Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo E hoje vou mostrar pra vocês a atração O Fantástico Mundo Marinho Que está no Shopping Rio Mar Recife Ela é gratuita Basta fazer a inscrição no app do Shopping Aqui vou mostrar um pouco do que vimos por lá Espero que gostem Você pode botar o dedo? Botar o dedo? Tu quer botar o dedo na baleia? Acho que não pode não Uma baleia cachorote pode ter uma baleia cachorote Em torno de 16 metros de comprimento e pesar mais de 40 mil quilos Gigantes inofensivos Os tubarões baleia se alimentam por filtração ao nadar de boca aberta e capturar plantas e pequenos peixes Os tubarões baleia se alimentam por filtração ao nadar de boca aberta e pequenos peixes Vocês sabiam que o peixe palhaço dorme e se esconde do perigo no meio dos tentáculos venenosos das anêmonas? E ele não é envenenado devido a uma camada de muco que recobre o peixe protegendo o veneno das anêmonas Além disso ele limpa e retira parasitas de sua protetora Esse peixe são pequenos, ágeis, brilhantes e muito bonitos Uma grande curiosidade dos tubarões é que Você sabia que quando ele para de nadar ele afunda? Eles precisam sempre estar em movimento O que é isso? Você está gostando? Você gostou de que? Qual o peixe que você mais gostou? Do golfinho? Você não gostou da baleia grandona, não? Não? Não acredito Você gostou mais do que? Qual o peixe que você mais gostou? E o outro? Cadê o outro? Ali é o caranguejo Bora ver o caranguejo Vocês sabiam que os caranguejos são decapoders? Ou seja, tem 10 patas Uma tartaruga marinha pode viver até 100 anos Aqui é o caranguejo Porque é o caranguejo entre os caranguejos Tá fazendo o caranguejo Transcrição dos caranguejos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bem pessoal, esse foi o final do vídeo Se você gostou desse vídeo, deixe seu like E quem não se inscreveu no canal, se inscreve Um beijo e tchau, até os próximos vídeos Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau